Um movimento apartidário que reúne diferentes setores da sociedade civil quer colocar os direitos básicos da criança e do adolescente como prioridade das políticas públicas federais. As propostas formuladas serão entregues aos candidatos à presidência em julho. A pandemia deixou mais de 45 mil crianças e adolescentes brasileiros órfãos, segundo dados do IPE, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O saldo preocupante também chega ao ensino. O Unicef alerta para o risco de regressão de duas décadas na educação de meninos e meninas em um país que em 2018 já havia voltado para o mapa da fome. Indicadores como esses motivaram a articulação de 14 organizações da sociedade civil para criar o movimento Agenda 227. Todos esses temas precisam ser debatidos a partir da ótica da criança e do adolescente. O movimento foi batizado com o número do artigo da Constituição Federal que define como prioridade absoluta os direitos da criança e do adolescente. A ideia é elaborar um pacote de propostas de políticas públicas de médio e longo prazo voltadas para esse público. As redes sociais do movimento estão abertas a sugestões. Nós queremos dialogar com toda a sociedade por meio das mídias sociais, por meio de reuniões, de assembleias, grandes momentos de divulgação e de disseminação da Agenda 227 e também dialogando com as candidaturas para que elas olhem com atenção o tema da criança e do adolescente. Em julho, o chamado Plano País será entregue aos candidatos à presidência da República como sugestão de medidas a serem incluídas nos projetos de governo. Este cientista político entende que um documento elaborado por entidades que conhecem a fundo os temas relacionados à infância e à adolescência só tem a somar na construção de políticas públicas e no futuro do país. É muito bem-vindo que na democracia organizações como essas assumam papéis relevantes nesse sentido, sobretudo num contexto no qual a gente identifica no Brasil nos últimos três anos que políticas governamentais vêm sendo desconstruídas ou desmanteladas ou até reduzidas em termos da sua eficácia.